Neste final de semana, uma ocorrência foi registrada no bairro Buritizal. Por meio do CIODES, o primeiro batalhão foi acionado para atender uma situação que estava acontecendo em um bar. Após a agilidade da polícia, um homem foi preso e uma mulher foi encaminhada ao hospital de emergências com ferimentos graves. Nós conversamos com a tenente Tatiana e ela que passou mais informações acerca deste caso. A ocorrência foi, por meio do CIODES, acionada a nossa VTR, a viatura do primeiro batalhão. Por volta do meio dia e a ocorrência lá andou bastante, então decorreu um certo tempo. Quando a equipe chegou no local, a senhora que aparece nas imagens muito machucada já tinha sido agredida por um homem, por mais ou menos de 35 anos, ela tem 28, ela estava num grupo junto com outras mulheres. Esse homem foi assediá-las, começou a importuná-las e daí começou uma certa confusão. Só que em determinado momento, esse cidadão, ele agarrou essa moça e mordeu os lábios dela, arrancando um pedaço da boca. Essa moça, ela ficou com bastante machucado, porque ele não machucou com dentadas somente a boca, mas também bateu bastante o rosto dela, o corpo, assim como as outras que estavam junto. E aí ela foi, depois desse acontecimento, ela foi encaminhada ao hospital de emergência? Primeiramente, ela foi atendida na UBS Lélio Silva e o médico identificou que teria que ser feito a parte de reparação, então uma pequena cirurgia para reparar os lábios dessa moça. Então a equipe também prestou socorro e foi até o HE com ela. A gente percebe também uma agilidade por parte das forças de segurança, nesse caso da polícia militar. Exatamente. A equipe, ela foi muito ágil, porque o infrator, depois que ele agrediu essa moça, ele pegou um táxi e evadiu do local. Então, de imediato, como algumas pessoas podem ver em algumas imagens que estão circulando nas redes sociais, a equipe, ela sai rapidamente e consegue capturar esse infrator ainda dentro do táxi. O mesmo, ele reagiu contra a equipe, a equipe levou ele também para um centro de saúde do Zerão, porque ele também estava ferido por conta da agressão que ele tinha feito na mulher e as mulheres também agrediram ele para se defender. Entendi. Tenente Tatiana, para a gente finalizar, existe alguma outra informação importante sobre essa ocorrência e também sobre a atuação da polícia? É importante que a gente possa ressaltar o quanto a população faz parte da segurança pública. Chegamos rápido nas ocorrências por conta dos dados, características, local, direitinho, passar para o 190, todas as informações pertinentes ao caso. Então, faz com que as equipes que estão na área, elas possam atender a população com maior agilidade. Muito obrigado, Tenente Tatiana, pelas suas informações. E a gente percebe também o papel fundamental da população contribuindo com o trabalho das forças de segurança pública. Retorno com você no estúdio. E aí Obrigado.